Mais pra nós todos, em toda cama eu fumo só da você, só da você, só da você Meia-noite no meu quarto, ela vai subir Eu quanto passo na escada, eu vejo a porta abrir Você não sabia onde eu já vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito, seremos dizer E toda noite no meu quarto, eu me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer Menina, veneno, veneno, veneno Menina, veneno, veneno, veneno Menina, veneno, veneno, veneno Bom, e vamos à primeira cartinha sorteada do 7,5 Quem será? Qual o lugar do Brasil que nós vamos falar hoje? Alô? Oi Oi, quem fala? Sandra Tudo bem, Sandra? Tudo jóia Você tá falando de onde? De Campo Limpo Paulista Campo Limpo Paulista, olha que beleza Sandra, nós vamos brincar, agora você já conhece a brincadeira 7,5? Já Já? Melhor ainda, porque você vai começar escolhendo uma cartinha pra mim E ó, vou avisar uma coisa Sandrinha Oi Toma cuidado pra você não me explodir Porque o meu vestido é um jeito de flor Se você explodir as florzinhas, ó Ó, e tem uma aqui, tem uma aqui, tem outra aqui É meio perigoso, hein? É, eu tô vendo Olha lá Olha lá o que você vai fazer comigo, menina Vamos lá Tá apertado isso aqui Pode abrir isso aí que eu não vou entrar nesse aperto Ah, bom, agora eu vou Vamos lá Sandrinha, minha primeira carta Para Aqui mesmo? Isso As da frente ou as de trás? Da frente As da frente nós temos a Fernandinha, a Barulhão e a Jussara Fernandinha Fernandinha, vamos lá Fernandinha Olha aí Quatro pontos pra mim Ah, meu Deus Elas tão querendo me derrubar Vamos lá, Sandra Para Aqui? Isso As da frente ou as de trás? As da frente As da frente nós temos a Renata Sayuri E a Selma A Selma Selma, vamos lá Selma Olha aí Quatro e meio pra mim Ah, meu Deus Agora eu cheguei no fundão Vamos lá, Sandra Aí Aqui? Isso As da frente ou as de trás? As da frente As da frente A Mariane E a Rebeca A Rebeca tá com os cabelos hoje Ah, meu Deus A Mariane Vamos lá, Mariane Silêncio Silêncio Mariane Eu gostar de você Eu gostar de você Eu gostar de você É? É? Eu gostaria Rodinária Landrinha Você faturou 100 reais, querida Um super beijo aí Pra você Desvirem as cartas E agora Misturando Vamos lá Beleza Misturada Oi E você é sem graça Peguei você, hein, Pimenta Sem terra, sem carta e sem graça Tudo junto Olha aí, vamos a mais uma ligação, alô? Oi Quem fala? É o Camilo Camila, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô, beleza, olha, tô toda florida hoje Ai, tá linda Obrigada Até que enfim alguém me elogiou Porque essas aqui nenhuma me elogia, viu, Camila? É ruim, viu? Você tá falando de onde, Camila? De barretos Barretos? Olha, meu Deus do céu A terra do rodeio É isso aí Camila, eu quero ir pro rodeio, viu? Ah, velho Quero ir pro rodeio e barretos Ai, meu Deus, olha, chega a rir Fia tudo Barretos estão inspirando todos vocês Obrigada, Camila Fecha Que senão essas meninas se animam demais Camila, primeira cartinha pra mim Eu quero a Rebeca Rebeca, cadê tu? Tá aqui Rebeca, hoje? Tá de cabelo novo, de brinco novo Ah, meu Deus Já fiz sete, Camila Se eu fizer mais meio, eu faço sete e meio Aí eu passo, paro E você só ganha sem empatar comigo Quer escolher mais alguém? Ah, a Lili A? A Lili A Lili? A Lili? Vamos lá, Lili? Olha aí Não Não vou deixar barato, tá? Camila 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 Oi Um super beijo pra você Você também Um super beijo pra você A todos aí de barretos E eu tenho certeza Que esse vai ser mais um rodeio De arrebentar em barretos Tá bom? Um super beijo aí E vamos a mais uma ligação Porque a Camila faturou já Cem reais E olha aqui Já desviraram as cartas? Ah, então agora misturamos Misturadas Agora vamos ver quem será Alô? Alô? Quem fala? É o Josefa Tudo bem, Josefa? Tudo bem Você tá falando de onde? De Osasco Osasco? Olha que pertinho Quem é no SBT, né? Olha só, Josefa Nós vamos brincar de 7 e meia agora E você vai escolher a primeira cartinha pra mim, tá bom? Tá bom Eu já tô quase ficando sem rosa aqui Que todo mundo me explodiu Vamos lá, Josefa? Vamos Pode parar Aqui mesmo? Isso As da frente ou de trás? Ah, de trás As de trás nós temos a Daniele Tem duas Daniele ainda, né? A Daniele e a Dani Essa é a Dani E essa é a Paulinha A Paulinha Paulinha, vamos lá, Paulinha Garantido? 5 Olha lá Agora eu vou começar Dessa fila Parará É Essa praia que tá com Tateira amarrada Essa aqui? Sim É a Sayuri Vamos lá, Renata Sayuri Olha aí Até você, Sayuri Ela não era assim, viu, Josefa? É? Japonesa, quietinha Agora olha o que ela é É Boninária Josefa Oi Você faturou 100 reais, querida Muito obrigada pela sua participação Um super beijo a todos os de usados Que estão sempre ligados no Fantasia, tá bom? Beijinho e Tchau Porque nós vamos misturar Vamos lá Misturadas Ai, que delícia Gente Vocês não imaginam Eu vou convidar vocês, tá? Eu vou Vai, 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 vai Vai ter rodeio Lá perto da minha cidade Na minha cidade Eu convido vocês, tá bom? Eu dou a hora do seu pai Pra gente ver vocês lá Assim, ó De garçom Vai tocar Vai Chega, vamos à ligação Alô? Alô? Quem fala? Yolanda Tudo bem, Yolanda? Tudo Você viu que nós estamos animados aqui, né? Você reparou? Você está animado, Yolanda? Eu estou bastante Ah, bom Ah, bom Olha só Você está falando de onde? De Vinópolis De Vinópolis Minas Gerais Minas Gerais Olha só Escolhe a primeira cartinha pra mim, Yolanda Aí mesmo Aqui? A Justara A Justara A Justara Na tua frente Hã? A Justara? A Justara Está aqui Ah, Justara A Justara Vamos lá, Justara Quatro pontos pra mim, Yolanda Mais uma carta, Yolanda Vou fazer uma aposta agora Fernandinha Se você conseguir ficar um programa séria Eu vou te dar um presente Oh, yeah Séria Vamos lá Yolanda Yolanda, mais uma carta É... Aí mesmo Aqui? É As da frente ou de trás? É do cabelo curtinho Do cabelo curtinho A Silvinha? Isso Silvinha Vamos lá, Silvinha É Eu não posso estourar, Yolanda Por favor Minha última carta Oh, meu Deus Essa lourinha aí Lourinha A lourinha É aqui? Não Aí Aqui? Essa aqui? Não Da frente Essa É a Simone Vamos lá Olha aí Sete e meio Agora você só ganha, Yolanda Se empatar comigo Vamos lá Aqui Essa aí Aqui? A da frente A da frente A Dani E a Paulinha A Paulinha Paulinha Vamos lá, Paulinha Quatro pontos Para você, Yolanda Seu último Oh, sua segunda carta A Silvinha aí Essa morena aí De cabelo comprido Essa aqui? É A Keyla Vamos lá, Keyla Você explodiu, Yolanda Muito obrigada Pela sua participação Um super beijo aí Tá? Mas não fica tristinha, não Porque se você escreveu demais De uma carta esforçateada Você brinca mesmo assim, tá bom? O sete e meio acabou Eu volto daqui a pouco Mas enquanto isso Você continua Com a Loirona Adriana Collin Minha esposa É? Hoje ela está de aniversário É? Que chique Ela esteja muito feliz Com o maridão dela E meus parabéns Meus parabéns Quantos anos juntos? Olha Cinquentinha, né? Já fez? Já? Já fez cinquenta anos? De 1950 pra cá Ah, vai fazer cinquenta agora Vai fazer cinquenta agora